Fala aí! Fala, meus anjinhos! Fala, meus anjinhos! Fala oi! Esperamos que... Não, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Bom, galerinha, nesse vídeo já é divertido pra vocês deixarem lá, se inscreverem no canal e não se esqueçam de ativar as notificações, galera! Achamos uma gata! Desgatamos... Nossa, que merda! Olha minha roupa porusa! Nós gastamos essa coisa fofa, a gente... Olha! Dá oi! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Vamos dar um nome pra ela! Marie? Que? Marie! Gente, ela tá falando sozinha! Gente, o nome dela pode ser Marie, será? Marie não, gente! Não combina muito com ela! Olha a cor do olho dela, que lindo, gente! Entendi, gente! É teu nome, Mel! O olho dela é de Mel! É verdade, gente! Olha que lindo! O olho dessa coisa fofa! Parece verde, mas é Mel, gente! Dá o olho da minha mãe! Galera, não, gente! Isso aqui não é fofa! Se ela cismou, ela está se esfregando naquele balde com aquela coisa verde ali! Então traz o balde pra cá, né? Pra ela se esfregar aqui! Sai! Solta ela! Ela vai bater essa gata! Olha! Olha! Ela quer canipse! Olha, gata! Como chama você? Meu! 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 Então, gente! Esse gato é muito lindo! Mas nós não sabemos quem eles vão bater com essa gata! O dono, gente! A gente não sabe ainda! A gente dá! Tá precisando tirar foto! Fazer muito! Imagina! A gente tirar foto! É... Escrever num papel! Assim! É... Procura esse dono dessa gatinha! Ai, de nada! É um monte de pessoa só pra mentir! Ah! Oi! Aê, Emily! Aê! 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 A gente conhece um lugar de ração que tem passarinho! Essas coisas mais de frigo! Essa da gata com passarinho! Vai bater o passarinho! Então, gente! Aê! 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 A gente sempre toda a bichinha bem ali, ó! Se esfregando o balde! Aê! 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 Às quais? Aê! Aê! ver como ela vai se situar aqui essa gata linda a gente tá pensando antes, a gente cuidar ela por enquanto, até algum dia a gente resolver colocar ela numa carinha de ração é, mas gente, ela pode ir embora, né? porque ela saiu correndo pra minha casa ela se animou na minha casa porque não foi na Teté não é, porque outro dia eu já dei ração pra ela na minha casa gente, será que ela gosta de brincar? eu já vi essa gata bem aqui de noite ai, eu acho que eu passei no vidro passei no vidro, Hebi eita, porra então, tchau